Mais um programa de direção espiritual A amizade é o pastoreio da alma Toda vez que nós vivemos Uma oportunidade fecunda de amizade Nós estamos experimentando o pastoreio da alma Que é quando nós percebemos Que a voz do outro Penetra a estrutura do nosso corpo Entra no nosso ser E provoca boas influências Eu costumo dizer E aliás tenho dito muito Por onde vou nos últimos tempos Que nós não temos como medir O quanto nós já somos cristãos Isso não é mensurável Não há uma régua Para a gente poder dizer O quanto de você já é cristão Sim, porque nós ainda estamos longe de ser cristãos Estamos vivendo em partes Aquilo que já é mais fácil para nós E estamos vivendo em partes Apenas Apoio Euunเรo Apoio 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 Algo Apoio Apoio Obrigado.